Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos fazer a resenha das edições do Senhor dos Anéis inglesas com a capa da série The Rings of Power ou da edição portuguesa do Senhor dos Anéis com a capa de Os Anéis do Poder. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando sairem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. O intuito do vídeo de hoje é vocês passarem a conhecer as capas do Senhor dos Anéis baseadas na série The Rings of Power da edição inglesa e dos anéis de poder, a edição portuguesa. Obviamente que não vamos fazer uma resenha do Senhor dos Anéis, vamos só ver como é que são estas edições e comparar também com as edições brasileiras. O César já havia feito a resenha da edição brasileira ou das edições brasileiras em 3 volumes, a trilogia do Senhor dos Anéis e também do volume único. Aquilo que vamos então conhecer hoje é a edição em 3 volumes do Senhor dos Anéis, a edição portuguesa pela Planeta Editora que temos apenas aqui na trilogia e depois temos as versões em inglesa que temos tanto num volume único aqui com esta arte conceitual de Lindon. O autor desta arte conceitual de Lindon trabalhou para a série do Prime Video, não é? Para o The Rings of Power e é o Roberto Fernandes Castro. Vou aqui de em baixo deixar o seu perfil do Art Station onde vocês podem ver várias artes conceituais de Rings of Power. Ele também trabalhou em vários filmes da Marvel e também no filme de Star Wars, The Last Jedi. Para além disso, temos também a versão em 3 volumes, a trilogia, não é? Mas que vem aqui neste box que eu já vos vou mostrar em seguida. E agora vamos lá então ver todos estes livros com mais detalhes. Vamos já aqui começar com as edições portuguesas e responder a uma dúvida que muita gente tem tido quando encontra, por exemplo, este livro à venda, que é Mas já não temos as capas com as artes de Tolkien, as edições portuguesas do Senhor dos Anéis? Temos sim senhora, porque estas edições com a capa da série, elas são as mesmas edições que tínhamos anteriormente, apenas têm uma sobre capa, uma Dust Jacket. Por isso, vocês virem um livro à venda, por exemplo, na Hulk, como mostra aqui nesta imagem, e se virem a capa da série e vocês pensarem Mas eu queria comprar os livros com a capa normal? Pessoal, é simplesmente a mesma edição. A editora, simplesmente para diminuir os custos, fez uma Dust Jacket com as capas da série. Lá está, vocês compram o livro com esta capa, como aparece na internet, e vocês recebem exatamente este livro. Portanto, se vocês não gostarem destas capas, é só retirarem e guardarem, não precisam de ter o livro na estante com a capa da série, ou então têm dois livros num, podem também ir alterando para tirar fotos também, ficam com duas versões diferentes dos livros. Portanto, não se preocupem, pessoal, as capas não foram trocadas, simplesmente são Dust Jacket, sobre capas. Por isso, em relação às edições portuguesas do Senhor dos Anéis, como elas são as mesmas que já tínhamos anteriormente, eu não vou falar sobre as edições aqui, vocês podem conferir as três resenhas que tivemos do Senhor dos Anéis, da Irmandade do Anel, das Duas Torres e do Regresso do Rei, porque estão lá todas as informações. Estas edições aqui já tiveram algumas correções de erros que tínhamos ao longo do texto. Mas falando então sobre as sobrecapas, elas são exatamente feitas do mesmo material aqui do livro, este papel que tem assim uma camada meio plastificada. E depois temos então essas artes, que são os pósters que o Prime Video lançou para ir apresentando os seus personagens. Temos a Galadriel, o Senhor dos Anéis, a Irmandade do Anel. Temos aqui também, é claro, o logo da série, uma nova lenda começa, os anéis do poder, porque aqui em Portugal a série é os anéis do poder e não os anéis do poder, como temos no Brasil. Não é autocolante, não é sticker, é mesmo estampado aqui na capa. E pronto, aqui depois temos a imagem em pequenino, monograma do Tolkien, símbolo da editora. E aqui é exatamente a mesma informação que temos por trás da edição do livro, não é? Depois aqui temos uma pequena bio do Tolkien e aqui temos as outras duas edições da capa. E basicamente é isto, pessoal. Mais uma vez, não se assustem se quiserem comprar as outras edições. Temos aqui as duas torres. Aqui com o Elrond. Mesmo formato. A mesma informação que temos aqui, mesmo no livro. E depois temos o regresso do rei com o Hadar. Capa original. E é exatamente o mesmo formato que temos aqui. Pronto. Como eu já disse, aqui por dentro o livro é exatamente o mesmo, com algumas correções que já tivemos, que foram feitas agora para estas novas reimpressões dos livros. Falamos então das edições portuguesas, vamos já passar aqui para a edição inglesa, que vem neste boxzinho. É a trilogia e é mesmo um box, ou seja, não é uma slipcase, é uma caixinha que se abre cá por cima. Ela tem a Galadriel, isto é cartão. Temos aqui a Galadriel, o Elrond e a Hadar. E aqui depois, neste lado, temos J.R. Tolkien, The Lord of the Rings, e o nome dos três volumes, e depois as capas e o símbolo da editora HarperCollins. Aqui em cima temos exatamente a mesma informação sobre o autor e sobre o livro. E aqui em baixo temos, pronto, aquela informação do valor e do ISBN e do site oficial do Tolkien e que as capas são com a arte do Prime Video. Aqui também temos esta informação nas edições portuguesas. ISBN e design da capa pelo Prime Video. Esta edição aqui vinha com este papelito aqui, que diz no plastic wrap, ou seja, sem embrulho de papel, sem embrulho de plástico, sem aquilo que vocês chamam aí Shrink, que é o, como o César diz, Shrink, Shrink. Pois aqui não há muito hábito de se comprarem edições embrulhadas em plástico. Aqui em Portugal isso não existe. De livros na Inglaterra, foram poucas as edições que eu já mandei vir que vêm embrulhadas em plástico, em Shrink. Então ele traz aqui este sticker, só para, tinha aqui isto só para vos mostrar, porque eu vou deitar fora. E abre assim por cima e temos aqui os livros. Vou retirar. E, surpresa das surpresas, são as mesmas capas e nem os tinha por ordem. Deve estar assim, não é? Exatamente. Pronto. Estas edições aqui, vou comprar agora com as edições portuguesas, que eu gosto sempre de fazer a comparação. Elas são o tamanho normal do formato paperback britânico. Pegando aqui no Silmarillion, eles são exatamente do mesmo tamanho, exatamente o mesmo tipo de livro. Aquele paperback da HarperCollins britânica, que é assim, pronto, estraga-se muito facilmente, é muito sensível. Aquele papel assim, amarelado, tipo jornal, que cheira mesmo a papel jornal, e eu adoro, por acaso adoro mesmo este cheiro. E a capa assim, em cartãozinho bem fininho. Aqui temos hot stamping, em baixo relevo, do título do livro. E assim, em prateado, bem bonito. É diferente aqui da edição portuguesa, que é só impresso e depois tem um brilho. Temos aqui também o logo da série, estampado na capa. E pronto, elas são exatamente a mesma coisa, estas edições. Comparando aqui também com a edição brasileira, que é um pouquinho maior, a edição paperback é um pouquinho maior. Já agora, vamos assim as três, lado a lado. Como sabem, as edições portuguesas são bem grandes. Temos aqui Planeta, HarperCollins, Brasil, e HarperCollins. Como vê, a estética do livro é exatamente a mesma. Aqui atrás temos uma pequena sinopse, uma crítica e as três capas também. E aqui aquela informaçãozinha do ESPN e do valor do livro. Temos o mapa da Terra-média e depois, assim, dividido em quatro partes para se ver com mais detalhes. Temos aqui depois também um mapa, é claro, do Shire, mesmo depois do prólogo, a preto. E a inscrição do anel também, a preto, não a vermelho, aqui. E também os portões de Moria, é claro, não pode faltar. E não temos as folhas do livro de Maza. e depois aqui no fim temos informações sobre outros livros. O Hobbit, Silmarillion, Antefinish Tales, Queda de Gondolin, Filhos de Lurin, Berenina Luthien, as cartas e a biografia de Humphrey Carpenter. E pronto. É aquela típica edição paperback inglesa. Aqui temos a edição das duas forças, mais uma vez com o Elrond. É a mesma coisa. E aqui por fim temos o mapa também dividido em quatro partes. Um teiro e uma, duas, três, quatro partes do mapa. E por fim, The Return of the King, com o Adar. Aqui temos novamente um mapa dividido em quatro partes. E como ele já está em si dividido em quatro partes, não temos aquele mapa específico de Mordor e da região de Rohan, e Gondor, como temos, vou mostrar aqui na edição brasileira. Este mapa aqui, como que temos no Regresso do Rei, no Retorno do Rei, no caso, ele é bem diferente deste close que temos aqui do mapa em si, porque este é um close do mapa mesmo da Terra-média e este é um outro mapa só desta região. E agora vamos passar para a edição inglesa de volume único aqui com a arte do Roberto Fernandes Castro. Temos então esta arte conceptual da série, de Lindon, não é? Quando vimos aqui esta cerimónia por Gil-galad, Galadriel, com o seu grupo de elfos, que andavam a caçar Sauron, onde Gil-galad concede que eles vão para o leste. E é assim, bem douradinha, bem linda, eu acho esta arte incrível, até vou deixar aqui assim a arte por inteiro, não é? que é linda mesmo, vocês podem, como já disse, podem encontrar também no perfil do Art Station do Roberto. E ela aqui diz especificamente edição de um volume, one volume edition with the appendices, com os apêndices, porque a série é inspirada nos apêndices, ou então, pouco, pouco disso. Temos aqui J.R. Tolkien e aqui temos também o título do Senhor dos Anéis em hot stamping, mas em alto relevo. E vocês podem ver aqui que o álcool, por ser em alto relevo, já está a desaparecer em alguns sítios, enquanto nestas edições aqui é com baixo relevo e está perfeitinho. Para quem se queixa de alto relevo, pessoal, depende sempre da edição, depende do livro. Eu poucas vezes peguei neste livro e ele já está assim. E lá está, vocês sabem que o cartãozinho da HarperCollins britânica também não é grande coisa, já está aqui toda a estragar-se e eu basicamente lá está, pouco usei o livro. Por isso aqui em questões de hot stamping, em alto relevo é sempre uma questão de sorte, depende da edição, depende até mesmo do clima em si, depende de tudo, das mãos, da gordura, então é uma questão de sorte, por vezes. Aqui temos também então o nome do livro, Tolkien, mais uma vez o único os apêndices, o assunto da editora, e aqui uma crítica do Sunday Times, aquela conhecida crítica que o mundo da língua inglesa está dividido em as pessoas que leram o Senhor do Anéis e daquelas que ainda o vão ler. Mais uma vez aqui esta informaçãozita do costume, esta edição tem orelhas, estas edições aqui não têm orelhas, o paperback normal não tem orelhas, mas o tamanho do livro é exatamente o mesmo, ou seja, ele é um volume único no tamanho das edições padrão paperback britânicas. Aqui nas orelhas temos informação sobre a história do Senhor dos Anéis e continua a capa, não é? Aqui o preço do livro no Reino Unido e no Canadá, porque a HarperCollins britânica também vem no Canadá e a SPN do livro HarperCollins Publishers e aqui a informação sobre Tolkien, onde continua também a arte. E temos os mapas aqui nas contracapas e na orelha. Temos aqui o mapa da Terra-média com a escrita em vermelho e aqui temos então o close da região de Rohan e de Gondor e de Mordor também com os detalhes em vermelho. Aqui no fim já estão a ver temos aqui o History of Middleburg neste caso. O mapa do Shire também vem aqui como sempre a seguir ao prólogo aqui no início do livro 1 A Part of the Shire e aqui o detalhe da inscrição de um anel é preto também e também não tem o livro de Mazard não é? Temos aqui a inscrição da tumba do Balin e também o portão de Moria que há de estar por aqui a aluguros. Está aqui. Comparante com o tamanho da edição brasileira esta edição aqui é bem mais pequena vocês podem comparar mas lá está elas são exatamente a mesma coisa são praticamente iguais. A única diferença é que aqui temos o de stamping com alto relevo em pratear. Já agora comparando também as edições portuguesas do Senhor dos Anéis são ainda um pouquinho maior daqui que este volume único brasileiro. E é isto pessoal por hoje ficamos por aqui eu espero que muito tenham gostado deste vídeo e de ficar a conhecer mais edições do Senhor dos Anéis com as capas inspiradas na série do Prime Video The Rings of Power por isso vocês já sabem deixem like no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam se gostam destas capas se gostam mais do volume único se gostam da trilogia se compraram se não compraram se irão comprar se nunca irão comprar mas continuando já sabem também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership também podem deixar aqui em baixo um valor de mais um obrigado sigam-nos pelas nossas redes sociais sigam também o nosso site e não se esqueçam que se quiser comprar novos livros começar a ler Tolkien usem os nossos links da Amazon ou façam-no também através da nossa página do Submarino por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho